Tava com saudade, Mara Luiz, daqueles nossos encostos que conversávamos sobre espadachins e batalhas milenares. Eu nem lembro como que é, peraí. Quer lembrar? Lembrou, né? Ai, peraí, deixa eu pegar de volta. Tu quer pegar o quê? Peraí, cão! Aprenda a jogar. Eu sou um espadachinato, tá? Peraí, 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 peraí que você tá meio brava, você tá meio brava. Tudo tá bom. Puxa! Se encontra a minha, eu vou embora. Ela sabe jogar ainda, né? Que sei, eu tô tentando clicar nos botões, mas eu não sei. Tá tudo bem aí, amiga? Caiu sozinho aqui? Ei, abaixa aí, abaixa aí. Não tem como que pula. FG, mano. Posso, posso ir agora? Ok, depende de como é que pula, peraí. Pode ir? Ó, pulou, tá vendo? Ah! Foi. Agora foi, né? Deu um tempo pra você aprender? FG é M. Minha vez! O menos no F e no G. Se você é no M, tá diferente, deixa eu aqui pra tu, ó. Meu Deus. Isso aqui ela lembra, tem muita... Ai, pora, 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 pora. Tá maluca? Vai! Pegou no meu pé. Eita! Senhor, senhora, 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 senhora! Pior que você tinha ganho quando eu... Ai! O mestre do arco e flecha voltou. Certo, mestre do arco e flecha. Vou levar mais um ainda, só pra aprender a respeitar o mestre do arco e flecha. Certo. Eu fui andando só... Eu só fui engatinho. Ok, empatou, né? Certo, mestre do arco e flecha. É o quê? Você tá me provocando? E aí, Mara? Ui! Morreu ainda! Habilidade, galera. Eu sei jogar esse jogo aqui. Eu sinto, eu sinto minha amiga. Ô, Mara, por que tu faz isso contigo? Tu valoriza, mulher. Por que tu faz isso contigo? Eu não tô entendendo nada. Olha aí, tu joga tua espada pra mim e como é que tu vai brigar? Ah, tá bom. Vou esperar, vai. Tu acabou de jogar? Vai jogar de novo, não, né? Vamos lá. Olha assim que joga, ó. Falou, Mara. Ela é esperta, porque ela sabe que você vai atrás de mim. Ela vai morrer. Ih, rapaz. Pare. Vou lhe mostrar como fez o arco. Meu pezinho. Um grande aqueira, né, amigo? Um grande aqueira. Caraca, isso aqui é dentro da... Você tá maluco? É dentro da boca da minhoca, gato. Vou tomar aqui pra você finalizar. Ó, ele respeita que a minhoca sempre ganha. E agora eu não volto mais. É, não importa o que você acha que vai ganhar, galera. A minhoca sempre ganha no final, né? Vamos lá, meu case, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho outra fase nova. Não tem fase nova. Eu acho que essa fase nova nova também. Não quero jogar antes. Não quero jogar antes. Eu não quero jogar antes. Acho que é só essa nova aqui mesmo. Não, quando jogou, jogou todos os escritórios. Já jogou também, eu acho. Já jogou todas. Então, beleza. Vamos no escritório, vai lá. Seguinte, lugar legal, lugar bonito, né, mun? Ah, não é? Você não vai jogar espada novo, né? Se você... Para. Eita, pega. Eita. Eita, perdeu a espada. Olha aqui, olha como se perdeu a espada. Opa. Cadê a espada novo? Cadê a espada... Ai, 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 ai. Oxi, cadê a tua? Os caras sem espada vão embora. Estão ganhando. Vou fechar aqui, olha. Estou na tua cabeça. Ah, 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 ah. Oxi, oxi, eu estou aqui comigo. Oxi. Meu Deus. Caraca, você foi esperto, jogou o arco. Você não pensa em fazer isso comigo? Você está maluca? Imagina a flecha. Ih, ih, essa parede não jogou não, hein? Eu não conheço essa parede, não. Jogamos sim, gata. Não lembro não, não lembro não, hein? Pois joga aí, Joga aí. Ai, não. Eu fui para muito perto. Bem devagarzinho. Nossa, eu virei na hora de bater. Agora é a flecha, você está preparada? Bora, manda, manda, manda. Manda. Ai. Manda. Ai. Ai. Manda. Jogou muito. Mas sua fama acabou, Mara Luísa. Quando... Eita, pegou. Ai, caramba. Ih, cadê a espada? E aí, devolva. É isso aqui? Você quer que eu devolva? Você quer que eu devolva? Pior que eu queria, velho. Uuuuh. Já que você não quer devolver, vamos fazer. Não, pera, vamos aqui. Devolvi, né? Você viu que eu fui para o brother. Eita. Oh, isso aqui foi inválido, tá? Isso me jogaram. Mara, 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 o que está acontecendo? Sei lá, velho. Estou te achando nervoso. Saia. Não, está tranquilo. Ai. Nem viu, nem viu. Está no escritório, olha. No computador ali, olha. A cabeça aqui, olha. Eu avisei. De novo na cabeça, não, né? Vamos com calma. Não, está bom. Então, vai lá pegar. Cabeça. Oi. Nem nasci ainda. E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? Qual vai ser? Você nasce daqui, né? Fica até que meio que nasce da parede. Ih, aqui é muito ruim. Eu não vejo nada. Ai, eu não vi você jogando. Realmente, é muito violento esse jogo. Aqui é você. É a pura. Ai. Nem joguei, eu só botei na mão. Nossa, um. Segura um. Ela sabia de algo. Cara, é muito difícil nesse corredor. Só quando você segurar também. Tá bom. Ai. Eu vou aqui, ó. Corredor. Eu vou ter que derrotar você aqui, tá? Eita, flecha. Sem eu ver. Não. Realmente. Não, não. Vou mostrar você aqui, ó. E aí. Mara, Mara, Mara. Devagar, Mara. Devagar, Mara. Mara, devagar. Eu vou ter que usar as habilidades secretas, hein? Certo. Mara, habilidades secretas. Eu avisei. Habilidades secretas. Toma aí, ó. Na cabeça, tá vendo? Tô falando. Tem habilidades secretas. Nossa, realmente. Você é muito incrível, João. Nossa, obrigado. Nossa, realmente. Ah! Fora do comum. É verdade. Fora da curva. Realmente você... Você... Falando, não ficou. Ai, Mukase, Mukase, larga esse arco. Larga esse arco. Mal, Mukase. Fala, brother. Ai. Tá bom. Só mirar no pé. No pé? Entendi. No pé de novo. Não, não vai nascer mais não aqui não, né? Ai, vai nascer ainda. Vai no... Eu vou em... Ui, pegou aonde! Tá maluca. Nossa! Caraca, eu sei lá, eu teleportei. Ei, eu tô sem arma, né, meu? Foi mal. Eu pra cá sem equipamento fica complicado. Ai, ai. Não, 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 não. Ai, finalmente passei nesse corredor, galera. Foram 15 anos de muita batalha e luta! Eita! Pra passar desse corredor. Porque que corredor complicado é esse, velho? Vai lá. Poxa, tá chutando quem, velho? Tá ficando maluca, ficou maluca? E aí, brother? Ah, não. Arca e flecha não, velho. Oxe, tu me deu! Oxe, tu me deu! É um presente, cara. Pera aí, me pega. É agora. Não, não, não. Tá maluca. Quase que eu morro. Tá atirando no nada, cara. Vai que tu vai nascer. Ai, perdi. Tem que ficar prevendo movimento, né? Olha aí, ó. Sim. Tem que ficar prevendo movimento do adversário, pô. Olha aí, ó. Tu tá vendo aí, ó? Eu tô atirando no nada. Faz a mesma coisa. Na cabeça aqui, ó. Olha, eu peguei um arco. É o quê? Na cabeça, bem que você falou, né? É verdade. Oxe. Ei, mon, ei, mon. Largue isso aí, largue isso aí, largue isso aí. Largue isso aí. Você tá prevendo movimento, um. Você tá prevendo movimento, um. Tá de boa, tá de boa. Não, não faço mais, não. Falei. Corre, mano. Eu tô sem arma. Como é? Vou brilhar com o quê? Ai, eu tava aqui, velho. Eu tava aqui, velho. Que susto. Que susto. Que susto. Não. Cara, faz 25 anos que a gente joga esse jogo e eu sempre quero ensinar um case. Oxe, correu. Eu vi. Eu não deixei, não. Não, não, não. Não, não. Ei, você tá viva pra falar? Eu morri depois que você errou. Mas, olha. Errou duas vezes. Foi, tome. Mas você não é bom, não. Não. Olha, você tá falando assim, mas você não tá ganhando. Ah, não preciso ganhar pra ser boa. Precisa sim. Precisa sim. Tá nervoso, cara. Precisa, como é que ele ganha sem o mínimo, que isso? Eu tô te achando meio nervoso, cara. Eu tô super tranquila. Claramente, claramente. Aqui, a habilidade. Sai. Sai. Ai, a menina do chute. Puxa. Ai, merda. Cuidado, cuidado. É perigoso, saco flecha aí. Vou embora. Mas não vou. Vou assim, vou assim, vou assim. Tá maluco que eu vou andando. Eu não entendo a premoncial e tudo isso. É o quê? Toda vez você tensa. Eu não entendo isso. Você falou o quê? Toda vez você tensa. Não dá premonição aí, você erra. Que premonição? Ah. Ai. Ah, entendi, entendi. Então é isso aqui. Aqui, ó. Não, não, não. Ó, você vai ver só, hein. Para, mano. Para, mano. Para aqui, ó. Na cabeça. Olha, tá vendo a premonição da cabeça. Cabeça novo não, né? Por baixo, então. Oi, oi. Eu tenho que ir engateando, velho. É o salto, eu tenho que engatear. Não, vai vir um ar pra mim. Você falou o quê, amor? Eu não entendi, eu não entendi. É assim? Eu nunca acerto, né? Impressionantemente. Impressionantemente. Eu nunca acerto o timing do negócio. Eu nunca acerto o timing. Impressionante. Eu vou tacar agora, vai. Vai, agora vai, vai. Aí, olha aí. De novo? Não, acho que não. Olha aí. Mais uma. Agora. Tá, maluco. Falou. Eu sou morre ainda. Não, 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 não. Pera, 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 pera. Vem, vem, vem. Opa. Ai. Não. Tô deixando meio nervoso. Eu fui, eu, eu, é a minhoca, é a minhoca. Eu sou o filho da minhoca. Olha, nem fez sentido o que você fez, de verdade. Não, não, não. Não, que nem andar. Não, para, para de chutar o teu amigo, velho. Não, 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 não. Não faço, não. Oxi. Eita, então é briga da flecha? Nossa, esse é trofeio. Trefozinho, esse salto desceu. Não. Oxi. Ui. Que isso? Por favor, né? Por favor, né? 25 anos aqui, ó. Eita. Tá bom. Vambora, vambora, vambora. Oxi. O que você faz? Você respirou aí como se tivesse acertado? Eu não. Ah, eu pidei para frente. Eu acho que você respirou como se tivesse acertado. Não, eu jamais respirar. Eu sou o cara que não respira aqui. Eu não tô sentindo que foi isso aí. Não, respiração zero aqui. É minha mesmo? Ei, irmão, tá difícil aqui, hein. Tome. Tchau. Não, amor Luísa. Não, amor Luísa. Obrigado por dizer tchau para mim, velho. Você é muito gentil. Obrigado. Voltei, fico saudade. Premunição. Pô, mas também você nunca tem minhas premonições. Ele nunca vai, ó. Para, para, tá mandando. É injusto. Tá me atinhando. Pô, você é ruim aqui, hein. Você é ruim aqui, hein. Está anotado. Eu, gente, tô condenada. Acabou pra mim agora. Eu vou embora. Você para e... Uuuuh. Tá maluco. A minhoca. Mano, se eu virar a flecha da flecha da minhoca. Não, não tem como, não. Acho que não tem como. Não tem como, não. Essa minhoca aqui é ultra poderosa. É impossível, graças a Deus. É a dona do mundo. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado. Gostou do like aqui embaixo. Fica muito bom no canal. Fica muito bom no canal. Não esqueçam de assistir esse vídeo. Valeu, galera. Beijos e até. Um abraço. Fui.